Sof, sof, sof Ominha me é e, frana me show me, é mamabra boi simi, ye Onde ouye mi filipi na ye mundo, mas o mi mamabra si mi rey em mundo Ominha me é e, frana me show me, é mamabra boi simi, ye Onde ouye mi filipi na ye mundo, mas o mi mamabra si mi rey em mundo Onde ouye mi filipi na ye mundo, mas o mi mamabra si mi rey em mundo Onde ouye mi filipi na ye mundo, mas o mi mamabra boi simi, ye Onde ouye mi filipi na ye mundo, mas o mi mamabra boi simi, ye Onde ouye mi filipi na ye mundo, mas o mi mamabra si mi rey em mundo Onde ouye mi filipi na ye mundo, mas o mi mamabra si mi rey em mundo Onde ouye mi filipi na ye mundo, mas o mi mamabra si mi rey em mundo Onde ouye mi filipi na ye mundo, mas o mi mamabra si mi rey em mundo Onde ouye mi filipi na ye mundo, mas o mi mamabra si mi rey em mundo Amém, amém. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Música 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 Música